Quero aproveitar e olhar um pouquinho também direto lá para Israel, no dia 7 de outubro, quando começou a guerra entre Israel e Hamas, os ataques do grupo terrorista se concentraram ali na região sul do país. Agora com as ameaças do grupo libanês Hezbollah, a região norte de Israel também está em alerta e a gente vai conversar agora com o Gabriel Einer. Gabriel, seja muito bem-vindo. Agora, 4h30, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês. Enquanto isso, eu vou batendo o papo aqui com o Gabriel. É um prazer falar contigo. Se eu mencionei o seu sobrenome de forma incorreta, pode me corrigir, fique à vontade e quero saber como é que está a tua situação por aí hoje. Muito obrigado aí, boa tarde para vocês. A situação hoje, aqui no caso você se refere a Harish, está tranquila, como esteve desde o começo do conflito, porque nós estamos no meio entre Raif e Tel Aviv e graças a Deus nós não tivemos nenhum problema de míssil, nem de nenhuma outra ocorrência aqui na nossa cidade. Agora, Gabriel, eu queria saber de você se há uma movimentação muito grande ou uma tensão diante da possibilidade do aumento do conflito mais nessa parte norte do país com os ataques do Hezbollah. E se isso gerou algum tipo de mudança e de orientação das autoridades ou até mesmo de reforço de segurança nessas áreas que ficam um pouco mais próximas da região norte? Sim. A região norte passou a ser talvez um foco mais preocupante, porque é sabido que o tipo de armamento, o tipo de míssil que o Hezbollah tem, além de ser mais poderoso, eles têm, vamos dizer, uma precisão, eles são mais certeiros com os seus alvos. Uma coisa que está preocupando é uma nova arma que basicamente foi descoberta agora, que é uma quantidade enorme de drones ou de pequenos aviões não tripulados, mas o pessoal tem chamado isso de drone. E por diversas ocasiões nesses últimos dias conseguiu invadir o espaço de Israel. E esses drones, eles carregam bombas. Então, é como se fosse um controle remoto, ele consegue precisar um alvo e disparar uma bomba em cima deste alvo. E isso tem preocupado, eu tenho ouvido uma preocupação do exército com isso daí, mesmo porque, em princípio, esse tipo de equipamento, ele não é tão fácil de ser derrubado com o domo de ferro, com o kippah barzel, como chama em hebraico. Então, tem exigido uma contra-ofensiva da Força Aérea. Então, isto é um fato preocupante, porque não havia esse tipo de arma até este conflito que está acontecendo agora. Agora, Gabriel, eu gostaria de saber a sua opinião também sobre essa operação que está sendo montada depois desse acordo aí, que a gente espera que dê certo para a liberação dos reféns. De que forma que essa notícia caiu para vocês e quais são as expectativas diante do cenário que vocês vivem aí diariamente? Eu vou te dizer uma coisa, Evandro. Eu, particularmente, eu sou contra esse modelo que foi feito e eu vou explicar rapidamente por quê. Em primeira instância, o Israel está fazendo um acordo com um grupo terrorista que nunca foi confiável, nunca foi, vamos dizer, sério e após um massacre gigantesco, onde eu acho que quem deveria, como se diz, vamos dizer, num português mais popular, dar as cartas, deveria ser Israel e não o contrário. Então, algumas coisas estão obscuras, como vocês acabaram de iniciar o comentário sobre Israel. Não sabemos, primeiro, se os reféns estão num estado de saúde, porque simplesmente a Cruz Vermelha ou a própria ONU, que deveriam ter visitado esses reféns antes dessa história, antes de se fechar um acordo, não aconteceu. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que é cristalino que o que o Hamas precisa é ganhar tempo. Então, Israel avançou em mais da metade do território de Gaza e eles estão ficando pressionados para o sul. Tem sido, vamos dizer, destruído diversos túneis, se capturaram um arsenal gigantesco até agora de armas, foguetes, uma série de equipamentos que o Hamas deixou nesses túneis e foram capturados. Então, a pressão sobre o Hamas cresceu. Então, qual foi a moeda de troca que, repentinamente, eles viram para parar o conflito? Alô, Israel, eu vou liberar reféns. E isso mexeu com o coração, mexeu com a emoção, inclusive do gabinete militar, na minha opinião, que, digamos, ouviu o que as famílias falam contra toda uma operação militar e contra todo um interesse nacional por trás disso. Eu não sou absolutamente contra a libertação de reféns. Uso até aqui uma medalhinha, um tipo de uma plaquinha que hoje muita gente de Israel usa, onde está escrito que você é a favor do movimento de libertação dos reféns. Mas acontece que a forma como isso foi negociado, muito repentina e sem nenhuma justificativa do governo, contra todas as concessões dadas, caminhão de gasolina, trégua da forma como eles pediram, seis horas sem poder sobrevoar, nós estamos numa guerra. Aí o meu inimigo vem pedir para que eu não sobrevoe durante seis horas o território dele. Quer dizer, são coisas que, no meu entendimento, não estão corretas. O tempo vai dizer, eu quero torcer para que eu esteja errado e que os reféns voltem sãs e salvos em boas condições, mas eu tenho lá algumas dúvidas se isto realmente vai acontecer como está sendo propagado. E, Gabriel, eu espero que a gente possa conversar mais vezes, digo que o espaço está sempre aberto aqui para você e para outras pessoas aí de Israel e até breve. Muito obrigado por essa entrevista de hoje. Muito obrigado pela sua oportunidade.